Nova tentativa de Ismael Brando. Agora eu já sei o que vai acontecer, se o der certo, não ficar com cara de tacho de novo. Vai ser a gente pega o som. Tá chamando. Oi, bom dia. Poderia passar com a Vila Olímpica? Tá chegando. Três anos. Não deu, não deu. De novo. Luiz, mano. Vem, 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 vem. Olha pra cacacarai. Olha que deu problema aqui na Liga Santa. Porco. Vai comer meu cartão daqui a pouco, não se espera. Eu banco outro cartão. Oi, bom dia. Eu gostaria de marcar um horário pra fixar uma sexta-feira. Isso. Oito e meia... sete e meia. Pode ser as oito e meia, perdão. Oito e meia. Ismael Brando. Ah, exato. Conseguiu ainda. Diretamente de Maringá. É 9948... Telefone Ismael Brando. Vai conseguir, hein, velho. Qual quadra? Ok, então. Muito obrigado, então. Tchau, tchau. Conemoração. Se vocês verem esse vídeo antes de sexta-feira, em jogo, sexta-feira, oito e meia, quatro a dois. Falou e disse. Voltaremos. Voltaremos. No avião, se possível.